A nossa preparação para os empreendedores que receberão essas mais de 60 mil pessoas que aqui virão já começou. O Sebrae já está há mais de dois anos trabalhando com foco na COP30. Dessa forma o que nós queremos é colocar aqui nessa 12ª edição um pouco da amostra e da curadoria que nós estamos fazendo para os produtos que vão ser exportados para o mundo todo. O que nós queremos nesses mais de 3 mil metros quadrados é mostrar que a Amazônia tem uma economia pujante, uma economia forte, uma economia que tem condição de entregar para o planeta bons resultados. E a COP30 vai deixar muito legado e o legado vem sim através da oferta de grandes produtos. E esses grandes produtos você pode encontrar aqui na FAC. Para mim é muito importante estar mostrando o nosso trabalho, o meu trabalho aqui, que é um trabalho sustentável. Para a gente estar... é uma forma de participar desse evento, para a gente estar colocando o nosso trabalho no mercado, que é muito importante para a gente. Eu espero faturar em torno de 5 mil e que eu possa vender todo o meu produto que eu trouxe, que é um trabalho sustentável, que é feito da serragem. É um reaproveitamento. A estrutura era boa no ano passado, mas a desse ano está melhor ainda. E o SEBRAE está de parabéns pela organização. O nosso público estimado para esse ano na FAC é mais de 60 mil pessoas. Então a gente tem muita gente que vai acontecer, vai fazer acontecer essa feira, e os nossos recordes com certeza vão ser batidos. A nossa meta são 60 mil pessoas, mas com certeza esse número... Pelo primeiro dia, nós estamos começando hoje às 10 horas. Agora, se passa uma hora da abertura da feira, a gente já tem aqui algumas centenas de pessoas já visitando a feira. O nosso objetivo é trazer a arte indígena, que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar na FAC, a primeira vez que tem esse espaço para os povos originários da floresta. E o nosso objetivo é trazer a arte indígena, expandir cada vez mais, realizar as vendas e retornar com esse recurso para as mulheres indígenas, que são as principais pessoas que fazem, que fabricam os artesanatos. A nossa meta é de 30 a 40 mil. É a primeira vez, então é uma meta que a gente veio, como a gente não sabe como funciona, o funcionamento é a nossa meta inicial. Mas a gente pretende, quanto mais, melhor. A nossa expectativa é de mais de um milhão e meio de faturamento. Então também vamos bater esse recorde, com certeza. Então a gente vai fazer esse balanço dia a dia, mas no último dia a gente vai ter a satisfação, com certeza, de dizer que nós batemos e muito esse número. O que me levou é para a divulgação do meu trabalho também, e a oportunidade que esse evento oferece para todos que estão aqui. Divulgação, o financeiro também, que é importante. E é assim, a parceria, que a gente também, nunca das vezes, quem é visto, sempre conquista parcerias de divulgação, de vendas, vendas por encomenda, venda online. A gente sempre tem esse objetivo de estar divulgando o nosso trabalho. Vamos ao passo a passo.